Música 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 A vida, meu irmão, a vida, meu irmão, a chueira do mundo e da mar. A vida, meu irmão, a chueira do mundo e da mar. Eu vendei cimentar, foi a filha da vizinha, depois de não aparecer, foi a noite da vizinha. A vida, meu irmão, a vida, meu irmão, a chueira do mundo e da mar. Eu vendei cimentar, foi a noite da vizinha, depois de não aparecer, foi a noite da vizinha. A vida, meu irmão, a vida, meu irmão, a chueira do mundo e da mar. A vida, meu irmão, a vida, meu irmão, a vida, meu irmão. A vida, meu irmão, 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 a vida, meu irmão Música 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 como é que tem escala média, grave, aguda e qual a faixa de frequência para a gente adaptar aos instrumentos. A intenção é ter doze rimbaus, discípulos, com protagonistas, cada um tocando uma nova específica da escala musical, com instrumentos periféricos acompanhando o grimbal. Como o grimbal vai ser um processo sólido, mas só que com uma aplicativa coletiva, polimônica, não é fácil, nós estamos entendendo a sensibilidade e entrando num projeto coletivo disciplinado, o Marcelo está me ensinando muitas vezes também sobre essa adaptação dos estudantes que faz um sequenciador, um piano, um timo, uma adaptação ao som, como o planeta baixo está desafinado, o paneiro está desafinado, todas podem ser afinadas e o conjunto dá uma referência a uma construção de música harmônica, o que a gente chama de orquestra harmônica e integral. A nossa ideia, que esse instrumento forem patenteado, dá um modelo de utilidade, e é uma nova ideia, que a gente vai adaptar a novos tempos, a gente pode colocar, você vê que a gente está tentando criar uns adaptadores para aumentar a potência, intensidade do som, então você quer, pode se adaptar ao instrumento sonoro, aos instrumentos patrocínios, ao de teclado, ao de sopro, Inter, qual seria a diferença desse tipo, então, para que eu tenha uma afirmação que a gente encontra? Na verdade, isso é uma boa pergunta, eu comecei os meus estudos, acho que foi o próprio Dambé que trouxe um, um que eu vi até hoje, muito diferente, é de compensado, uma maneira compensada, ela extrava um pouco as humanidades, a Parkinson demais, e eu acho que a durabilidade dele, na relação desse aqui, na verdade, a gente pegou tanto o minimal, quanto a cancer, então, na verdade, ele modificou muito pouco, então, praticamente, é o minimal, só que é finado, essa é a ideia, porque eu tenho que a gente não tirar, e o João já estava me dizendo, pô, pô, o que a gente vai fazer, pra não ser um negócio muito estranho, tirar, né? Por exemplo, o Marcelo, a Arquidinha também tem um dado novas ideias, que talvez, a gente, em certos toques, a gente só tem as batidas com a pedra, sem o Caxixi, porque o Caxixi também tem uma afirmação, ou o Caxixi vai ajudar, então, ele está também tentando estudar, o Caxixi, o Caxixi, o Caxixi, talvez, é mais complicado, ele falou que o Caxixi é muito complicado, porque é uma instituição, então, ele pode confundir isso, como assim, indeterminados, 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 e aí, a afirmação conversa ao longo? Talvez, ele estude o som, porque o João tem muita experiência de instituição, não sei se é um livro que você já participou, realmente, é uma instituição, se você fizer uma coisinha já, é um negócio, deu muito trabalho, os dois CD's, realmente, o trabalho, a gente trabalhou muito, desde Selange, ali, o outro, que eles fizeram nas amostras, deu muito trabalho, tudo que são, é muito trabalho, então, se a gente pode abrir, e quem quiser participar, não é assim, o que o João vai dar, para vocês, que ele administra a página, de um bazar, da orquestra, com uma ideia, você pensa que notícia é nossa, quando vai acontecer, aonde vai acontecer, e fica livre com isso, é só chegar lá, e a gente começar, a aula de música, passar só para vocês conhecerem, depois eu vou tentar fazer mais, porque não tem, não tem, é caso, é a madeira, que vocês usam, é a madeira, é a mesma, ou qualquer coisa, é a mesma, 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 essa, é a mesma, ou é a mesma, é a mesma, é a mesma, da pessoa, él样, que a cara dá para a gente testar na faixa de referência a faixa de médio, graça de agulho que eu leio, e sim a diferença de tomar aí a gente estava estimado por médio na verdade sou médio disse que ele determinou a risa pela explicação dele musical e a gente grave, a gente não conhece na verdade um pouco, o pessoal do meu irmão mas um pouco grave do grave entre os outros instrumentos e um agudo que olha aí é muito difícil, um agudo que você olha lá em cima e aí tem que mudar o tamanho esse é o problema aí tem que começar a fazer o mestre tem que às vezes mudar o tamanho do perimbau você vai fazer a casa dentro a área do carraço aí vai modificar aí o tamanho do perimbau e o tamanho da carraça não é? o trem é bom você poderia explicar o próprio perimbau mas é uma desconstrução da música também, né? porque o que a gente está querendo? a gente está querendo que cada pessoa toque uma nota no ritmo ou um balanço da música então na verdade o que está acontecendo? na verdade em vez de uma pessoa tocar tudo cada pessoa toca uma partezinha não é? não é? querendo que a gente tenha